Fui abordado essa semana por um colecionador de skins da China que tá interessado em algumas skins do meu inventário e por esse motivo, antes de tomar qualquer decisão, eu vou conversar com vocês vou ler todos os comentários desse vídeo pra decidir se eu faço ou não faço essa troca maluca Bom, vamos lá O que que aconteceu, tá? O que que esse chinês tá querendo do meu inventário? É óbvio, claro, ele tá afim da minha AK Vulcan Essa skin que eu comprei 6 meses atrás pro meu inventário e cara, quando chegou no inventário eu fiquei abismado porque era a minha AK dos sonhos, era o AK que eu fiquei desejando O ano de 2021 inteiro, eu usei a lei da atração pra conseguir essa AK minha aqui que eu tenho hoje e ela tá valendo um absurdo A última AK igual essa daqui, vendeu por 140 mil dólares Valorizou um pouco já na minha mão durante esses 6 meses E agora, tem um colecionador chinês que tá querendo comprar ela Na realidade, não necessariamente comprar Ele fez uma oferta de troca E eu tenho que decidir em 5 dias Porque a skin que ele ofereceu em troca da minha AK vai liberar em exatamente 5 dias Porém, aí que vem a merda Além de querer a minha AK, ele também quer a minha Glock, mano O cara chegou assim Eu quero sua AK e sua Glock Em troca, eu vou te dar esse item aqui, galera No primeiro momento eu falei Não, eu não vou vender minha AK de jeito nenhum Tô gostando muito de jogar com ela Apesar de eu não estar jogando muito CSGO ultimamente Na real, eu tinha que jogar mais Puxa a minha orelha nos comentários se você quer ver gameplay aqui no canal Mano, eu sinceramente acho esse combo aqui Um dos melhores combos possíveis A Luva Super Conductor A AK com 4 Titans E a faquinha Blue Jam Eu acho que eu nunca tive um combo tão insano no CSGO antes Eu até tenho alguns outros alvos pra esse ano de 2022 Eu vou fazer um vídeo daqui uns dias Que vai ser meu inventário dos sonhos Como que eu quero terminar o ano de 2022 Em relação às minhas skins de CS Mas vamos lá Vocês devem estar curiosos pra saber O que é que esse colecionador chinês Tá oferecendo na troca da minha AK Com 4 Titans Primeiramente eu vou chegar aqui no CSGO Float Que é o site que eu sempre utilizo Pra buscar skins de CS Pra entender mais sobre os ranks e tals E o que eu queria mostrar primeiramente pra vocês É o seguinte Existem 8 AKs Vulcan Igual a minha Starstrike Factor New 3 banidas Então, na realidade só existem sim Mas esse cara ofereceu Pela minha AK E a minha Glock Uma outra AK-47 Que também tem 4 Titans Parem, parem O sacrifício por skins caríssimos Já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou Boa Bom, vamos lá pessoal Vamos lá Eu vou revelar pra vocês Qual que é a proposta de troca Que eu acabei de receber Na realidade não chegou Nenhuma notificação lá no meu inventário E tals De proposta de troca Eu recebi uma mensagem no Twitter Esse cara me pediu Pra adicionar ele na Steam E é um colecionador chinês Então logo de cara Eu fico interessado Porque os colecionadores da China Eles tem muita grana Eles tem bom gosto por skins E foi esse aqui O rapaz que me abordou Tá Little Pig Então Johnson Zhang Xangai Ele tem alguns amigos Em comum Acredito que quase todos Eu já conversei Em alguns desse daqui Eu já troquei skins Com eles E ele tem um inventário Bem interessante A primeira skin Que eu já queria mostrar Do inventário dele É essa skin aqui O cara tem nada mais Nada menos Do que uma AK-661 Com 4 Titans Na hora que eu vi Essa skin aqui Eu caí pra trás Eu falei assim Meu Deus O que esse cara quer comigo O cara tem uma AK-661 Com 4 Titans Uma skin que vale Um milhão de reais Fácil Mas pra minha tristeza Não foi essa skin Que ele me ofereceu Se fosse eu iria pensar Dois minutos Iria aceitar Resumindo Ele tem algumas outras skins Interessantes Como essa Alp Gagner Com 4 Vox Que é muito bonita Não vou mentir Sensacional Mas a skin que ele ofereceu Pela minha VUCA E minha Glock Face Não tá no inventário dele Tá emprestado Por um outro colecionador chinês É uma skin Que tem também 4 Titans E até onde eu vi Até onde eu busquei Ela é única no mundo Chega de rolação Vou revelar pra vocês A skin que me ofereceram Foi essa AK-47 aqui Uma AK Neon Rider Factor New Stash Track Com 4 Titan Olo aplicado Eu achei insana A princípio Vamos ver dentro do game É sensacional Eu não sei o que dizer A respeito dessa skin Eu nunca pensei Que chegaria Uma proposta Pra eu pegar Uma skin desse nível E por que eu acho Ela tão insana Vocês lembram Que eu falei pra vocês Que existem 5 Vulcans Igual a minha no mundo Mas essa Neon Rider Não existe outra igual Ela é única no mundo Só tem um craft De AK Neon Rider Com 4 Titans Foi passando pra lá E pra cá Uma caralhada De colecionador chinês Já pegou essa skin E agora tá com esse cara E ele me ofereceu Tipo assim Pô, não vou mentir Que eu tô curtindo demais Usar essa Glock Fade aqui Com os 4 Dignitas Vai valorizar no inventário Sem dúvida Se eu ficar com ela Mas cara Eu achei muito louco A ideia de ter uma skin Única no mundo Tá ligado? Uma AK Que é muito famosa Na China Ela é muito, muito, muito Popular A Neon Rider Tem umas cores Assim Completamente chamativas Muito diferentes Porém eu não tenho certeza Se eu gostei Do contraste Dos Titans Com AK Neon Rider E sinceramente Eu queria uma outra skin Cara Agora que eu conheci Esse cara E vi que ele tem outra skin No inventário dele Você já sabe O que eu quero, né? Eu fiquei louco, 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 louco Maluco Pra conseguir Essa skin Aqui, galera AK 661 Melhor pattern Pra AK Case Hardened Com 4 Titans Se não tiver 4 Titans Eu não quero Sei lá, mano Na hora que eu vi Esse skin aqui no inventário dele Eu fiquei bem interessado Mas Eu não tenho certeza Se essa AK Em específico aqui Tá pra troca O colecionador chinês Nessas horas Tá dormindo Ele me mandou um monte de mensagem Falou que eu teria alguns dias Pra pensar Na oferta dele Porque a skin só libera Daqui 5 dias Mas sinceramente Eu queria mais essa AK Aqui, mano Que é um pouco mais cara ainda Do que a Neon Rider É bem mais cara Do que a minha AK Vulcan Mas Seria O combo Insano, mano A respeito da 661 Com 4 Titans Eu vou pensar mais um pouco E buscar alguns colecionadores Que tenham esse skin Mas a princípio Eu tenho que decidir Durante esses próximos dias Se eu troco Ou não A minha AK Vulcan Com 4 Titans Junto com a minha Glock Fade Com 4 Titans Por uma skin Que é única no mundo E também tem 4 Titans Holográficos Que é essa AK Neon Rider Sinceramente Eu não tenho certeza Se eu quero Ou não quero fazer Essa troca Pelos meus cálculos Vale, tá? Ele não tá tentando Dar uma de tubarão Tentando ganhar um lucro Nessa troca Eu acho que ele Genuinamente Tem interesse Na minha AK Vulcan Talvez ele comprou Essa Neon Rider Arrepender um pouco Porque os adesivos Não chamam tanta atenção Assim, tá? Pelo menos esses 3 adesivos Eles não se destacam Tanto Quanto os adesivos Aqui da AK Vulcan Mas pra mim Sinceramente É mais importante O valor da skin Do que a estética Pelo menos nos dias de hoje Que eu vejo CSGO skins Como investimento Pra ganhar dinheiro mesmo Eu quero mais É fazer dinheiro E no futuro Eu posso pegar Essa skin de novo Se eu acabar vendendo ela Porque existem 5 no mundo Na mesma condição Dessa Bom, vou ler todos os comentários Desse vídeo Como eu falei Pra vocês E aproveita que você vai Descer aí embaixo Pra comentar alguma coisa E deixa um like Porque isso ajuda demais No algoritmo do meu canal O YouTube mostra Pra mais pessoas Quando o vídeo Tem bastante like A gente se vê No próximo vídeo Então até lá Falou